E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje estamos aqui na Santa Efigênia família Onde vou mostrar um fornecedor de aparelhos celulares para vocês, tá? Aqui ela vai ter de tudo, tudo para vocês Ela fica aqui na rua Santa Efigênia, número 198, tá? Vou entrar aqui família e mostrar o box dela para vocês Mas antes de começar o vídeo de hoje, convido a você a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo E siga a gente aqui no Instagram, que é casal do braço com dois S no final E sem mais delongas, sem mais enrolação, bora mostrar esse fornecedor porque ele está top de linha família Estou aqui na rua Santa Efigênia, número 198 E eu vou entrar aqui no box dela família, que é o 4A, tá? Mas aqui é o box dela, Estrela Star, acessório em geral, loja 4A Onde vou mostrar para vocês a coleção imensa de aparelhos celulares para vocês, tá? Todos originais, com nota, com garantia, tudo certinho família Família, agora vamos começar com essa coleção que está em promoção essa semana para vocês, tá? Somente você que é seguidor aqui do canal Essa imensa quantidade de aparelhos celulares para vocês na promoção família Vamos começar perguntando de valores Com esse primeiro aparelho, está saindo quanto esse? Esse daqui é o Redmi 9C, é 3 de RAM com 64 Hoje eu estou conseguindo fazer ele a 780 780 reais apenas, olha E vamos ver se a gente consegue segurar esses valores que eu vou passar até sábado, gente A promoção até sábado A promoção até sábado para vocês Passou sábado, pergunta lá, manda o WhatsApp Ou ainda está na promoção? Se tiver, a gente consegue manter o mesmo valor, tá? Vamos perguntando, ó Redmi 9C, ele é 3 câmeras 3 câmeras 3 de RAM com 64 Aí tem nas cores laranja, cinza Olha que perfeito, super barato família Barato mesmo Ele também vai ter garantia, né? Isso, a gente dá garantia de um ano, tá, gente? A garantia só não cobre danos causados que ninguém cobre, né? Aí tem também esse aqui, ó Redmi 9C Hoje ele com 4 de RAM e 64 Eu consigo fazer 900, gente 900 reais apenas 900, hein? Acabei de baixar esse preço Na promoção para vocês, tá, família? Olha que top esse aparelho 9C Quantos de memória? Ele é 4 de RAM com 64 4 de RAM, olha aqui Top família Tem o Redmi 9A também, gente Que a gente está vendendo ele super bem Ele é um pouco Ele é menos memória Mas é mais para uso básico Depois você quer dar um presente para o vô, para a avó Para a criança que está em casa sem fazer nada Aí tem o Redmi 9A 2 de RAM com 32 680, gente Nossa, super barato 680 Barato mesmo Lembrando que na compra de qualquer aparelho A gente está dando a película de brinde, tá? Película de brinde, né? Película de brinde Olha que lindo Olha, vamos para esse próximo aqui Olha, esse é o A10S Da Samsung Ele é 32 GB Dá para fazer 730 730 apenas 730 E esse acompanha Cartão de memória ainda, né? Olha lá 32 GB de memória Olha que top, família Super barato, tá? Promoção total para vocês Essa semana Ah, eu tenho também uma linhazinha mais baratinha Se você quiser comprar Para uso básico Geralmente Ah, eu quero um aparelho só para o WhatsApp Não quero fazer nada Nem tirar foto, nem nada Tem a opção do blusinho Dá para fazer 420, gente 420 Isso Ele tem memória de 16 GB Mas você pode colocar mais um cartãozinho de memória Isso, é Um aparelho top também E vocês entregam pelo ônibus, né? Isso Correio Correio Olha que perfeito Chama a gente no WhatsApp A gente combina tudo bonitinho, tá? Aí eu tenho também, ó O Redmi 9T O legal dele é a bateria Ele é 6.000 a bateria 6.000 Ó, ele com 4 de RAM e 128 Dá para fazer 1.100 reais 1.100 1.100 Olha que perfeição 128 GB 128 GB Isso Super barato, família Barato mesmo Agora esse Olha que lindo, esse Esse aqui hoje, 900 900 reais A memória dele Ó Está aqui para vocês, ó O 64 Agora Vamos mostrar esse outro Que está top também Tem Note 9 também Que está no preço bom Note 9 hoje 128 GB 1.150 reais 1.150 reais Isso 128 GB para vocês Na promoção Somente até sábado, né? Sábado Vamos aproveitar, família Entrar em contato com esse fornecedor, tá? Olha só O Q20 da Positivo 128 GB Olha que lindo Está no preço super acessível, gente 850 850 Vai estar abrindo aqui para nós ver Olha que lindo esse aparelho Ó Lindão Olha as cores deles Que hoje eles As cores estão Lindo mesmo Assim, né? Bem destacante Ó, família Relembrando que esse fornecedor aqui É da nossa extrema confiança, tá? Onde vocês vão pedir aí, família Vai chegar todos corretamente para vocês E aparelhos No WhatsApp Isso Originais Com garantia de um ano O WhatsApp da loja lá na tela Isso Eu vou passar aqui o cartãozinho pessoal Mas vou deixar tudo anotado Na descrição do vídeo também Ó DDD11 95090 6212, tá? Aqui também está o Instagram dela Vou deixar tudo anotadinho aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Chama ela aí E só não esqueça de falar que vieram pelo Casal do Braço Tem mais promoçãozinha aí? Olha O legal deles é a memória RAM Que é 8 de RAM 8 de RAM 8 de RAM 128 1480 Nossa Esse é bom para jogar, né? O pessoal gosta de jogar Não trava A câmera de 64 megapixels Aí tem Realme 7 Pro também O 7 Pro A linha Pro ela é mais Processador mais rápido Mas está com jogo Desenvolvimento mais rápido Isso aqui dá para fazer 1850 1850 Tem um modelinho dele para estar mostrando para o pessoal? Realme 7 Pro Ó a família Que lindo Aberto Tem um aí? Já vai abrir Que eu estou mostrando para vocês, tá? Além dos aparelhos Eu vou mostrar para vocês também Aquelas maquininhas ali, família Que vocês pedem bastante no canal também, tá? Mas primeiro vamos focar aqui nos aparelhos Porque está em promoção essa semana Super barato, família Barato mesmo, hein? Ela vai estar abrindo aqui o aparelho para nós, ó Tirar aqui do meu A gente tem mais de 15 anos de loja A gente sempre tenta fidelizar o cliente Olha só o Realme 7 Olha que lindo esse 7 Pro Essa cor é o azul Sempre as cores que eles falam Nunca quer aquela cor mesmo, né? Olha que lindo Sempre é mais bonito Porque é o que eles falam na escrita, né? Isso, é Olha que lindo esse aparelho, família Um ano de garantia para vocês, tá? Ó, defeito de fábrica Ela pode trazer Que ela troca para vocês Somente se chegar a cair no chão Ou cair na água Daí não tem como trocar, né? É, não dá A família Mas aí Que top essas peças O que mais? Isso aqui nós já mostramos, né? A gente tem os smartwatches Firestick, Mystic Agora, que peça está saindo esses relógios aqui? Ó, o GTS 2 hoje está saindo 580 reais 580? Não, perdão O GTS normal Ah, sim Aí tem a opção GTS 2 GTS 2 GTS 2 está saindo 900 900 reais? Isso Ele faz, recebe chamadas Tem a memória para a música Olha que lindo E tem a linha mais baratinha, né? 350 350 reais É igual o que eu estou usando, ó, gente Olha que lindo Isso é igual o meu Tem aplicativo também? Tem Aí você baixa o aplicativo Aí ele faz a configuraçãozinha E são só as notificações WhatsApp, Instagram Mas aqui é o completão, né? Olha que lindo Esse é lindo GTS 2 Que é o completão Isso aqui, ó Vamos destruir aqui a vitrine Para mostrar E GTR 2 E GTS 2 Olha esse daqui, família Olha que lindo esse Isso Esse eu tenho vontade de ter Vou fazer uma economia Vou ter que comprar um, viu? Comprar um aparelho também Um relógio desse, nossa Vou comprar com certeza Ó, família Aqui tem mais aqui para vocês, ó E esse daqui Esse mais pequenininho Me vende Me vende Eu tenho a promoção A partir de 80 reais 80 reais? R$23 hoje 80 reais, família Olha que lindo Lindo mesmo E super barato, tá? É uma imensa quantidade De coleção dela aqui para vocês Ó, também tem esse, ó É Ó, família Também tem essa peça Aqui para vocês, ó Ó Para você transformar Sua TV Smart Ela tem aqui para vocês Está saindo quanto essa peça? Ó, da Google mesmo Está saindo R$230 Preço promocional R$230 apenas Produto original para vocês, tá? Olha que top E agora vamos mostrar Mais coleção que ela tem aqui para vocês Tipo essas maquininhas de cortar cabelo, né? Isso Pede para chamar no WhatsApp Ó, você tem esse modelo tal Chama que a gente vê se a gente tem Para chamá-lo no WhatsApp Instagram também, né? Isso Chama lá no direct, família Que ela vai atender vocês Com todo amor e carinho, tá? Também vai ter roteador, né? Tem roteador Três antenas Quatro antenas Está saindo quanto? Roteadores de duas antenas A partir de R$90 R$90 R$90, duas antenas Isso E aquele de cinco antenas Que eu estou vendo? Aquele está saindo R$280 R$280, família Super em conta, tá? Ó, para vocês que trabalham com eletrônico Esse fornecedor é top de linha Dá total confiança do casal do braço, tá? É só chamar ele no WhatsApp Instagram E fechar um ótimo negócio Isso aí, gente Não esquece Chama a gente no WhatsApp A gente tem os foninhos iDots também Ó, os foninhos Isso Está saindo quantos foninhos? R$110, gente R$110 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 Relembrando que é tudo produto original, né? Não é paralelo, tá, família? Produto original para vocês Garantia, tá? Fabinhos Muita gente procura cabinhos E tem carregador de celular A tela de monitores também Tem mexerica também Mas mexerica não vai E essa tela aí Está saindo quanto? Essa daqui dá para fazer R$430 R$430? Isso Olha que top Tem a de 9 E eu tenho essa daqui Que é monitor Ela serve como monitor De 14 polegadas Quanto essa? Essa dá para fazer R$580 R$580 E aquele secador de cabelo? Secador de cabelo Vamos ver os preços, gente Tem muito preço Para lembrar Muito preço Dá Não tem problema Não tem problema, família Olha, R$150 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 Olha que top Qual que é a potência dele? Esse é de 2 2.000 watts 2.000 watts Olha que top, família Super em conta, tá? Aqui também vai ter capinha de celulares, né? Está saindo quanto a partir? A partir de R$10 A partir de R$10 E essas? Essas são R$20 R$20 Tem aquelas de lá também Carregador Está saindo a partir de quantos? Carregador Tem a partir de R$25 Com duas pilhas Carregador de pilha Está mais barato Do que a pilha É o carinho, né, gente? Isso, é Carregador de celular também, né? Está saindo quanto? Tem bastante A partir de R$35 Isso, família Só chamá-la no WhatsApp Que ela tem a coleção completa Para estar passando para vocês, tá? Não vai dar para mostrar tudo Aqui corretamente, família Mas é só chamá-la aí E fechar um ótimo negócio, tá? Relembrando que é um fornecedor Da nossa extrema confiança Vocês vão fazer seu pedido Vai chegar todos corretamente Então chama-la aí no WhatsApp Instagram E feche um ótimo negócio, né? Isso mesmo Chama-nos Isso Link do WhatsApp e Instagram Está aqui na descrição do vídeo Olha que top, família Relembrando Rua Santa Ifigênia, tá? 198 Loja 4A Espero muito que vocês Tenham gostado desse fornecedor Trouxendo para vocês aqui Com todo amor e carinho, tá? Fornecedor de confiança Para vocês Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau